A Camcorder Canon XA11 Full HD é uma câmera compacta que é adequada para a Engie, cobertura de eventos, produção de filmes independentes e documentários. A câmera possui sensor CMOS de 1 sobre 2,84 polegadas Full HD, que captura vídeo em várias taxas de quadros de 59,94p até 24p para dar uma sensação cinematográfica. Tem lente de zoom óptico de 20x integrada e um alcance de zoom equivalente em 35mm de 26,8 a 576mm. XA11 possui uma tela de visualização OLED de 3,5 polegadas, com 1.560.000 pontos de resolução. Possui controle manual completo e modos semi-automáticos para exposição, foco, balanço de branco, ganho e velocidade do obturador. Recursos de áudio profissionais, contando com uma alça superior removível, com chave de zoom, iniciar e parar a gravação, emissor de infravermelho, luz de talhe, sapata para acessórios, suporte de microfone externo e dois conectores XLR com opção de Phantom Power, além de níveis manuais ou automáticos para áudio. Também possui uma entrada P2 para microfone integrado e conector mini-HDMI com dois slots de cartão de memória SD, SDHC, SDXC integrado, permitem que você grave vídeo em cartões de mídia com várias configurações, um a um, simultaneamente ou em relay, que passa de um cartão para outro automaticamente, permitindo fazer a logagem de cartão sem interrupção do trabalho. Graças ao seu sensor com pixels grandes, consegue uma iluminação mínima de 1 lux para fotografar em condições de pouca luz. Fácil de operar, mesmo para quem está começando e necessita de recursos automáticos e perfeita para profissionais que gostam de ter todas as funções da câmera ao seu comando.